Confira nesta edição do seu Paracatu Rural as cotações agropecuárias com fechamento em 17 de junho. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. No seu navegador de internet, coloque paracatugural.com como sua página inicial favorita e no seu navegador favorito, você vai estar sempre muito bem informado quando for acessar a internet. Eu volto já já com as cotações. Bem-vindo ao Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 17 de junho. Dólar fechou em R$ 5,00. A queda foi de 0,94% no dia. Soja 60 kg no Porto Paranaguá, R$ 156,86. Redução no dia de 2,76%. No mês, negativo em 9,31%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 161,94. Queda de 0,23% no dia. No mês, menos 2,85%. Milho 60 kg em São Paulo, R$ 89,56. Redução no dia de 2,23%. No mês, negativo em 10,5%. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,5% a 9% em Minas Gerais, R$ 260,00 a R$ 280,00. Já o feijão, carioca, nota 8,8,5% em Goiás, de R$ 265,00 a R$ 275,00 para saca de 60 kg. No Paraná, feijão carioca, nota 7,7,5%, variando de R$ 260,00 a R$ 265,00. O preto no Paraná, T3, T2, 60 kg, de R$ 250,00 a R$ 260,00. Já o feijão, calpi, T3, T2, em Mato Grosso, de R$ 195,00 a R$ 205,00. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, R$ 50,00, R$ 72,23. Alta de 0,1% no dia, mas no mês é negativo em 8,97%. Café arábica, tipo 6, São Paulo, 60 kg, R$ 825,50. Redução no dia, de 1,74%, no mês é negativo em 5,92%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.563,07. Redução de 1,53% no dia, no mês é negativo, 3,78%. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 318,90. Redução no dia, de 0,23%. No mês é positivo, em 0,87%. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas Gerais, R$ 286,50. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.960,22. Alta no dia, de 0,03%, porém o mês é negativo, em 7,68%. Frango congelado quilo, em São Paulo, R$ 7,31. No mês, é positivo, em 5,94%. Suíno vivo quilo, em Minas, R$ 7,49. A alta no mês, já chega a 28,25%. Ouvino adulto vivo, no Rio Grande do Sul, de R$ 7,85 a R$ 10,00. O quilo, ovos granja vermelho extra, 30 dúzias, no Seasa Belo Horizonte, R$ 150,00. Valor de referência do leite padrão, entregue em junho, a ser pago em julho, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,77,43. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós agradecemos nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, nosso editor de imagens, Lohane Marques, nossa redatora, também editora de áudio, a minha querida esposa, Paula Gonçalves. Te amo, Paulinha. Abraços para os nossos ouvintes pelo rádio. Fernando Barbosa, do Agro Paracatu, Moisés Pereira, da Aldeia de Cima, em Paracatu, Evanildo Pires Tinico, é o Tinico lá em Natalândia, próximo ao Paracatu. Obrigado, vocês que acompanham pelo rádio. Também, muito obrigado aos nossos seguidores do podcast. São mais de 11 aplicativos de podcast que você pode acompanhar o nosso jornal em formato podcast. Instagram, arroba Paracatu Rural. Tem o Agrolegítimo, Agro e Amigos, Ronaldo Creusch, Jonathan Oliveira e Tiago Antônio. Também tem a turma do Facebook, é o facebook.com.br. Paracatu Rural. Flávio Fraça Filho, esse curte todas. Napoleão Lima, obrigado. Lúcia Mesavila, Romer Mercado, Milton Bordconnel, Serafim, obrigado a você também. Rivaldo Rezende. Já no YouTube, Clóvis Daniel Jacobi, também acompanha o nosso programa sempre. José Francisco Freitas e Dalzita Ferreira, lá de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Carlos Dilnei Possamay, Wesley Pisati Candiani, Elisângela Xavier, do Jambeiro, em Paracatu também, pelo YouTube. E o André Felipe. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e acompanhar, compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. No seu navegador de internet, você vai abrir ali o seu Google Chrome ou Internet Explorer, nem isso mais usa, né? Mas você vai lá, digita paracaturural.com. Entrou na nossa página, você vai estar fazendo sabe o quê? Colocando a nossa página, o nosso site, como sua página inicial. Todas as vezes que você for acessar a internet pelo seu navegador, você vai então verificar as últimas notícias do agro aqui no nosso site, verificar inclusive a variação do dólar em tempo real. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo rádio. Nós estamos na Boa Vista FM de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, ao vivo. Você ouve pelo rádio, se estiver próximo ao Paracatu Minas Gerais, pela frequência 96,5 MHz. Se não, pode ouvir por um aplicativo de rádio, como por exemplo, Rádios Net. Na antena parabólica, nós estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.